Já virou tradição aqui neste canal maravilhoso, toda vez que a gente volta de um retiro de carnaval, é vídeo do que? Vídeo do que? Vídeo de gincanas! Graças a esse casal maravilhoso e criativo que todo ano traz um circuito de gincanas que bomba no nosso passeio. E vai bombar na sua reunião também, depois da vinheta. Fala galera, Ricardo Giglio aqui, canal DPV Mania, para um vídeo que vocês pedem muito. Já estamos na parte 3, gincanas para você fazer no seu clube. Todo clube precisa de gincanas, de carrossel, de circuito, especialmente nas primeiras reuniões. Não sei se você já fez a primeira reunião do seu clube, o nosso clube vai ser no próximo domingo. E é claro que a gente vai fazer essas gincanas aqui nesta reunião. Estamos aqui agora para dividir com você estas ideias também. Bora aqui para o computador, eu vou compartilhar aqui as imagens que a gente fez. E vou comentando e explicando as gincanas para você. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês os materiais necessários. Sempre são coisas simples, mas algumas você precisa providenciar. Bora lá! Você vai precisar de alguns bastões, bem baratinho, em caso de material de construção, e algumas bolas de vários tamanhos. Vai precisar de cadeados, chaves e uma corrente. Você já vai entender para quê. Vai precisar também de um cabo de vassoura, que você vai colar no chão. E uns baldes, um ou dois baldes para esta prova. Para outra prova, vai precisar de bolinhas. Pode ser bolinha de tênis, outro tipo de bolinha. Um balde pequeno, onde você vai amarrar o laço na pessoa. Mais bolinhas. São duas provas que você precisa de bolinhas. E a última prova, você vai colocar alguns objetos para a pessoa fazer um zigue-zague. E preparar essa estrutura do jeito que você conseguir, com três canudos. Tá bom? Ah, vai precisar também dessas roscas aqui, com bolinhas de ping-pong. Esses são os materiais necessários para você montar agora o circuito, que você vai entender como funciona neste exato momento. Primeira coisa, você vai algemar essas pessoas. Cinco pessoas, você vai algemar concorrentes e cadeados. E a sacada é a seguinte, deixa eu pausar. No começo da gincana, uma pessoa, que vai estar ali fora, ela vai pegar ali na mesa onde estão as chaves. São várias chaves. Ela vai ter que pegar a chave e abrir o cadeado na ordem certa. Abrir o primeiro cadeado. Então, ela vai, volta, tenta abrir o cadeado. Quando ela abre o primeiro cadeado, libera a outra prova. Tá? Então, assim, como se fosse assim, ó. Tem um circuito e para você conseguir seguir as provas desse circuito, você precisa ir abrindo as chaves do cadeado. Toda vez que você abre um cadeado, libera uma prova. Concluiu a prova, tenta abrir o próximo cadeado. Quem abre o próximo cadeado? É a pessoa que acabou de ser liberta. Então, você tirou o cadeado dela? É ela quem vai tentar encontrar as chaves. E sempre estão todas as chaves ali, tá bom? Você não vai facilitar e cada vez que você acerta, você elimina uma chave. Não. A chave volta para lá, você embaralha para dificultar. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, ó. Vai lá, tentou abrir. Quando abre o primeiro cadeado, libera a prova. E a primeira prova é essa que vocês estão vendo. São vários bastões. A pessoa só pode segurar com uma mão. E vai ter que transportar estas bolas de tamanhos diversos até o outro lado onde está o balde. Exige concentração. Exige uma liderança. É muito legal que nessa prova você observa a liderança. Aqui caiu, né? Você vê a cara da larinha. Mas você observa a liderança, as pessoas ali. Não, aqui, puxa. Alguns ficam mais quietinhos. Mas o importante é, trabalhe em grupo. É muito divertido. Porque se um ali vacilar, a bolinha vai cair. Vamos acelerar aqui, ó. Joga a bolinha ali. Volta. Pega a bola de outro tamanho, tá vendo? Tá pegando agora aqui a bolinha de sinuca. Se a bolinha cai, volta para trás da faixa. Gente, volta. Então, tem que ter concentração. Quando joga a bolinha lá, volta para pegar a próxima. Até chegar nas bolas maiores. Parece fácil, né? A bola de futebol é fácil. Nem sempre. É uma bola maior que, às vezes, na hora de colocar no balde, é mais difícil. Aqui eles conseguiram. Libera a pessoa para abrir o próximo cadeado. Tá vendo? Pausa aqui. Essa pessoa que está abrindo o cadeado, ela estava algemada. Ela foi liberta, ela abre o próximo. E sempre assim. Abre o cadeado, libera uma prova. Abre o cadeado, libera uma prova. A partir daqui, eu não filmei mais todos os cadeados um por um, tá bom? Mas sempre lembre disso. Ele vai tentando abrir o cadeado, tenta, tenta. Quando ele consegue, libera a próxima prova. Aqui ele está com uma dificuldade, né? Vai tentando aquela coisa e tal. É difícil mesmo. Libera. Aliás, pausa, pausa, pausa. Corte seco no vídeo, corte seco. Escuta aqui. Você já assistiu o Quem Sabe Prova? O Quem Sabe Prova, gente, é o primeiro game show para desbravador e lá tem um monte de ideias legais para você fazer no seu clube e para você divulgar o clube. Manda o vídeo para a galera. A galera vai pilhar, vai querer encontrar o clube e vai encontrar o seu. Assista o Quem Sabe Prova no canal do Feliz Set Play. Nesta próxima sexta-feira, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você está vendo esse vídeo quando ele foi lançado, na próxima sexta-feira é a grande final do Quem Sabe Prova e eu conto com você lá. Agora, volta aqui para o vídeo. A próxima prova, fácil. Tem que jogar a bolinha e cair no balde. Ah, que bonitinho. É assim que funciona. Joga a bolinha e a outra pessoa tem que mirar e cair dentro do balde. Depois que termina, de novo, vai lá para o cadeado. Depois do cadeado, nesta próxima prova, a pessoa tem que empilhar três porcas aqui, roscas, colocar a bolinha de gude em cima, pôr a mão para trás, fazer o zigue-zague e colocar neste canudo, como você está vendo aqui. Colocou até embaixo. Libera. Agora vai outra pessoa. Está vendo? Se a sua unidade tiver muitas pessoas, você pode colocar várias pessoas. Se tiver pouco, as pessoas podem se repetir nas provas. Aí você usa a criatividade. Aqui, no nosso retiro, a gente estava com grupos grandes e essa prova foi muito boa por isso. Todo mundo conseguiu participar, porque a gente espalhou bem. Mas nada impede que você tiver unidades menores ali ou até dentro da unidade que tem de 8 a 10, eles vão se repetindo no circuito aqui, tá bom? Vamos lá, próximo participante, pega com uma mão, faz o zigue-zague. Temos até fotógrafo, mídia. Nossa, os retiros bombam demais aqui. Igreja do Boss. Maravilhosa. Vai lá e coloca, só com uma mão, não pode usar as duas. Isso, a porquinha tem que chegar até lá embaixo. Liberou. Você vai encontrar algumas pessoas que talvez tremam um pouquinho. Mas pouca coisa. A gente tá um nervoso, né gente? Que ela quer pôr outra mão ali, mas não pode. Aí o juiz tirou. Mas ela conseguiu. Libera pra próxima prova, você tem que jogar a bolinha aqui do jeito que você está vendo. Ela bate no cabo de vassoura e cai direto. É facinha essa prova aqui. Depois disso, libera o próximo cadeado, liberta e eles comemoram. E você agita aí, você é diretor, quem tá organizando. É uma alegria só, uma farra. E terminou o circuito. Parece um negócio rapidinho, mas aqui no vídeo é assim. Mas mais ou menos cada time levou de 8 a 10 minutos pra fazer isso. Então você pode montar na sua reunião. Se for um dia D, ou se for uma reunião mais recreativa, ou enfim. Você pode criar vários circuitos e esse é um desse. Você pode ter um carrossel, né? Você cria um carrossel. Então dentro desse carrossel, a unidade vai executar esse circuito. Você pode ter do carrossel depois uma parte ali de nós. Uma parte de memorização. Vai nos outros vídeos que a gente fez já de gincanas e dia D. Que tem um monte. Gente, tem um monte de coisa. Aliás, acho que vale uma inscrição, né? Não é possível. Se inscreve já no canal. Porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui há mais de 3 anos. São mais de 230 vídeos nesse canal com dicas pra você. De tudo que você pode imaginar. Ou seja, aqui no canal você tem já outros vídeos sobre dia D. Sobre os gincanas. O ideal é que você faça isso. Pega as unidades. Então a unidade aqui marca o tempo. E no final da reunião você vai computando os tempos, as outras provas. Pra descobrir a unidade campeã. Lembre-se, clube tem que ser divertido, gente. Tem que ser gincana às vezes. Vocês têm que usar a sua imaginação. Pra que o desbravador queira voltar. Principalmente nas primeiras reuniões. É primordial que você tenha muita coisa divertida. Pra que esse desbravador tenha vontade de voltar e frequentar o seu clube. Que eu tenho certeza que é o melhor. Se o seu clube é o melhor clube da DSA. Digita e comenta o nome do seu clube que eu quero saber. Que eu quero conhecer. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar e curtir e se inscrever. Eu fico por aqui. Me divertindo com essa mania de ser DBV. Tchau.